Hoje é dia 1º de agosto de 2022, aniversário do ex-governador Siqueira Campos. Agora são 12 horas e 35 minutos, meu dia e meia, dessa segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, aniversário do ex-governador Siqueira Campos, o criador do estado do Tocantins e o fundador da cidade de Palmas. Aí a homenagem ao ex-governador Siqueira Campos, governo do estado do Tocantins, Palácio Araguaia. Daqui se pode olhar de frente o amanhã de uma terra despertada pelo ânimo dos que edificaram a obra que o tempo e a história consagraram como nervo das inspirações e centro de irradiação das decisões do povo. Palmas, 9 de março de 1991, José Wilson Siqueira Campos, governador. O ex-governador, como todo mundo sabe, está com a saúde debilitada, está quase centenário, ele está internado, hospitalizado há três dias que ele está internado, sob cuidados médicos, teve uma melhora muito considerável. E essa semana a gente está fazendo essas homenagens ao ex-governador Siqueira Campos. Houve várias, várias e várias vídeos, várias e várias mensagens de jornalista, lideranças políticas, o ex-prefeito de Porto Nacional, o ex-senador da República, Vicentinho Alves, de Porto Nacional, o ex-prefeito Antônio Andrade, que também fez homenagem, os pais de família, os portuenses, as crianças que gravaram um vídeo homenageando o ex-governador Siqueira Campos. Teve a homenagem daquela criancinha de oito anos, homenageando o ex-governador Siqueira Campos. E essa semana a gente tem falado só sobre ele, sobre Siqueira Campos. E a história de Palmas é a história de Siqueira Campos. A história do Tocantins é a história de Siqueira Campos. Siqueira Campos é o criador do estado do Tocantins, o criador da cidade de Palmas, essa bela e maravilhosa cidade, a cidade mais linda do Brasil e do Tocantins. E é impossível falar da história do Tocantins sem falar em Siqueira Campos. O norte goiano tão sofrido, esquecido, a divisão do estado de Goiás e a criação de um novo estado. E é impossível olhar para o Tocantins e não olhar para Siqueira Campos. É impossível olhar para Palmas e não olhar para Siqueira Campos. Aqui está o Palácio Araguaia, sede do governo estadual, né? E representatividade do poder legislativo, do poder executivo estadual. E dizendo a vocês que todos nós estamos torcendo pela saúde do ex-governador Siqueira Campos, né? Uma lenda viva na história do estado do Tocantins. E o seu nome já está escrito na história. Tanto na história do Tocantins, como na história do Brasil. E viva Siqueira Campos, né? Viva o Tocantins, viva Palmas e viva Siqueira Campos. Força, Siqueira! O Tocantins te ama!